Opa, salve, salve, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou fazer uma crítica aqui bem breve ao filme Hitsman ou Assassino por Acaso de Richard Linklater, protagonizado por ele, Glenn Powell, que tá mais em alta do que nunca. Inspirado numa história verídica, Hitsman acompanha a vida de um professor de filosofia que também é um misterioso assassino de aluguel, que trabalha como infiltrado para a polícia. Em um de seus trabalhos ele acaba se envolvendo romanticamente com uma de suas clientes, entre aspas, Mary, e nisso acontece algo maior do que ele esperava. Já citei aqui no vídeo sobre os lançamentos de junho que eu sou um grande fã do trabalho de Richard Linklater, principalmente na trilogia do antes e também em Dazed and Confused, que na minha opinião é o melhor trabalho dele. Aqui em Hitsman eu acho que tem sim muito de Richard Linklater, mas mesmo assim é o trabalho mais diferente de sua carreira, isso se a gente for excluir o Escola de Rock. Porque a narrativa de Hitsman ela é muito mais dinâmica, ela segue um padrão muito mais hollywoodiano do que os seus outros filmes. Esses outros filmes trabalhavam ali muito no acaso, muito no diálogo, meio que sem um objetivo, e aqui em Hitsman é diferente porque a gente tem uma narrativa bem mais linear do que esses outros filmes. O que eu digo com linear? Tem início, meio e fim assim de uma maneira que a gente já está acostumado no cinema hollywoodiano. Mas mais uma vez ele entrega, né, o Linklater, diversão enquanto brinca com questões éticas e humanas. Dessa vez o diretor ainda traz uma desconstrução sobre assassinos de aluguel e aquilo que vemos no cinema, o que é mais frisado no primeiro terço do longa, mas acaba por ecoar durante toda a história. Glenn Powell demonstra sua vestiridade como ator, perfumando inúmeros tipos de pessoas barra assassinos. Uma hora ele é um cara mais durão, outra hora ele é um personagem bem mais caricato. E além disso, o ator forma um par muito envolvente com a Adria Ardiona, que vale mencionar, me surpreendeu e muito na questão da atuação. Eu não sabia que essa atriz tinha um tom dramático tão forte, gostei muito do trabalho dela aqui. Enquanto rimos no romance entre Gary e Maddie, a atenção se aflora graças à vertente policial dessa história. E o melhor disso tudo, por fazerem parte de uma só narrativa, esses vários gêneros explorados aqui tornam Hissman uma das experiências com mais originalidade dentro de seu gênero dominante, a comédia. Para Assassino por Acaso, nota 9. Eu gostei muito, eu estava com bastante expectativa para esse longa. Eu tenho um apreço pelo trabalho do Linklater gigante. E ver ele fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é comédia, romance, questões filosóficas ali no meio, é simplesmente sensacional. E o mais maneiro disso tudo, essas questões éticas, essa comédia, esse romance, são encaixadas numa história que diz no início que é verídica, mas, cara, é impossível você acreditar que tudo aquilo aconteceu. É uma história muito bizarra e que vale muito a pena você dar uma olhada, seja no cinema ou seja no conforto de sua casa, porque o filme já chegou para você assistir aí por meios não tão legais, porque lá nos Estados Unidos já saiu na Netflix. Enfim, esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos também, dá uma olhada nas redes sociais na descrição. E a Hitman chega nos cinemas no dia 12 de junho de 2024 no Brasil. É isso, até o próximo vídeo e falou!